Bom dia! Acorda! Puxa lá da cama! Acorda! Eu vou acordar, baby! Próximo! Próximo! Baby! Vamos acordar, baby! Desgraça! Próximo! Vamos acordar! Pronto! Agora a gente vai acordar o da Rima e o Goiânia Eu vou acordar e da Rima, caralho! Epa! Vamos acordar! Vamos acordar que vocês estão aí já! Bora, careca! Ih, tá pelado, careca! Bora, bora! Bora, bora! Bora, careca! Bora, mais um aqui! Tá bacana! E aí, careca! Vamos com vocês, gente! É! É, com o que entra, né? Entra no meu quarto também, velho! O que é isso pra ficar de boa, velho? Não dá nem pra ficar de boa, velho! Ê, Biro! E aí, Biro? E aí, Biro? Amei a dele! Amei a dele! Já saiu da caminhão! Sai, 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 sai! O Biro já tá um feeling já! Boa noite, velho! Tchau, tchau! Tchau, tchau!